E aí galera, tá começando mais um programa D, tá na moral, todo sábado, seis e meia da tarde aqui na CTV Santa Cecília, agora em HD também no 513 da NET, assinamos contrato com a NET também, o programa hoje é muito legal, eu não vim entrevistar, eu vim bater papo com meus amigos nos 55 anos do Bahia Yacht Club, olha só que festa, rola a abertura! O programa na moral passeando aqui pelo Bahia, Zé Renato Quaresma, Olha, primeiramente eu queria agradecer você, você é um amigo, a gente se encontra muito, mais em mar do que em terra É verdade, te achar na Embrapes é difícil É verdade, é verdade, mas olha, primeiro é um prazer ser comodoro desse clube, o Bahia tem uma tradição muito grande, o Bahia é um clube de família, um clube onde as pessoas aqui, por mar e por terra, se encontram E esse ano decidiram pelo meu nome, por unanimidade, é um prazer, é difícil você falar quando você assume a comodoria desse clube e não há uma chapa de oposição Pelo histórico, por tudo que há, e acho que também chegou o momento, que tudo é um momento, quando você tem aquele momento, o feeling pra administrar e a coisa tá caminhando bem E a gente resolveu encarar essa nova administração, essa nova cara que a gente pretende dar pro Bahia Já deram uma cara diferente, já cheguei aqui e já... A gente tá fazendo grandes mudanças aqui, uma mudança de estrutura, de economia, eu digo pra você que nós temos hoje aqui mais de 60% dos sócios Olha que legal Isso é gratificante, quando o sócio entende que as mudanças tem que vir e as coisas são feitas realmente com uma administração transparente Quantas embarcações tem aqui? Olha, aproximadamente hoje umas 65 embarcações É bastante, cara É, a nossa garagem náutica, ela não é grande de tamanho, mas ela comporta, nós temos bastante barcos com tamanho até 40, então são poucos os barcos acima de 40 pés Você falou em economia e não dá pra fugir desse assunto, acho que o país começa a sair do atoleiro e isso é uma reação acho que pra todos os setores, né? O setor automobilístico começou a vender de novo E aí, Embrapos, quantos colaboradores, cara? Sair de Santos seria muito fácil, hoje eu poderia estar com 5, 6, 7 mil funcionários, mas eu preferi ficar em Santos, ter os mil funcionários Mil funcionários, eu não estou errado Qualidade, ter a qualidade, ter a qualidade pra eles, hoje a gente tem na empresa plano de saúde, plano odontológico, mas a gente tem tudo isso pra que o trabalhador possa executar a função dele e ter uma garantia Até pela qualidade de vida que ele tem que viver, e assim vem vindo há 20 anos e assim vai continuar se Deus quiser por muitos anos Porque o que a gente quer trazer pra baixada é qualidade, quantidade é muito fácil Agora, que barato, você falando de terceirização há 20 anos atrás, as pessoas, ah, meu Deus do céu, terceirização E o que faz duas semanas que entrou em vigor a nova lei trabalhista que contempla a terceirização? Por quê? O governo entendeu que todos os mercados, tanto da indústria como do comércio, eles sobreviveram, mas sobreviveram ainda mais porque a única que não deu baixa nesse período em que nós entramos em crise foi a de mão de obra A terceirização, ela equalizou a economia e segurou, por quê? Uma empresa de terceirização, ela tem o movimento dela, a logística de funcionários Então você ganha um cliente, perde um cliente, você pega aquele funcionário e mantém ele na empresa Você não precisa tirar funcionário, essa demissão só não ocorreu mais porque a terceirização hoje que está viva no país, ela segurou O que a gente precisa entender é que não é só no país, hoje a gente vive de carteira assinada, em outros lugares ela é um contrato entre as partes E isso facilita o trabalho e com essas mudanças, esse contrato entre as partes ele ficou mais leve, mais tranquilo Precisa agora empregados e empregadores terem a consciência do que é certo Se a coisa não dá seta dos dois lados, a tendência do país é dar uma alavancada grande Entenderam porque a Embrapa está há 20 anos no mercado, 55 anos de Bahia e Yacht Club Zé, parabéns meu irmão, tá com Deus, boa festa, se liga aí, 55 anos de Bahia e Yacht Club, muito legal Isso aí cara, brigadão Eu quero agradecer essa festa maravilhosa que nós estamos proporcionando a todos vocês, mas que vocês proporcionam a presença de vocês As maquetes, presentes na história desde a antiguidade É um método importante, lúdico e realista para que as pessoas possam compreender melhor um projeto ou uma edificação A Dardac Maquetes elabora sua maquete em qualquer escala Seja embarcação Edificação E demais projetos Dardac Maquetes O mundo em miniatura 2018 já chegou na Acta Lançamento novo Sportage 2018 a partir de 112.990 Kia Cerato completo a partir de 79.990 Consulte também a versão blindada Kia Acta Motors em Santos 3223-1353 Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica Para comprar, vender ou transferir o veículo você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer E ainda está em todo o litoral Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe Autêntica Vistorias Praticidade e qualidade para você Informações ligue 32235375 Ou no WhatsApp 996234494 Se preferir, entre no site AutênticaVistorias.com.br Confira nossos serviços Grupo Conexão Ideal Atuando há 5 anos na Baixada Santista E contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi O Grupo Conexão Ideal oferece a seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, Administração de Condomínios, Corretora de Seguros e Imobiliária Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados O Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos Casarão Móveis A sua concessionária Suzuki O Grupo Conexão Ideal A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo Na Madeira Mar você encontra uma linha completa de ferragens Grande diversidade de MDF compensados Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais Atendemos em toda a Baixada Santista Avenida Senador Feijó, 160 Santos Telefone 3202-6700 Oarela Senador Feijó, 160 Santos A CIDADE NO BRASIL Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes O que nós vamos mostrar aqui para você em casa, essa solenidade com a presença do Papa, do Paulo Alexandre Barbosa, do ministro Kassab e toda a família Teixeira e o Fábio, da NET e da Claro. Então se liga só, que evento legal. E o momento hoje, o dia de celebração, não só do sistema Santa Cecília e Comunicação, mas eu diria para a cidade, para a região, pelo trabalho de Santa Cecília Fábio. Isso aqui que é uma referência de que as notícias do próprio município da Machina Santista, o dia a dia do cidadão metropolitano, ninguém retrata com mais propriedade, com mais consistência, com mais competência e com mais espaço também do que o sistema Santa Cecília. Olha, o Marcos, o que ele escutou de mim durante esses anos todos? Oito, sete? É, baile da cidade. Qualquer evento que eu entrevistava, quando é que nós vamos estar em HD na NET? A pergunta... Eu falo sempre a mesma coisa, estamos em reunião, estamos em reunião. Isso eu não acreditava, e era mesmo, né? Na verdade, DETA, vou falar DETA porque eu chamo ele de Negão, mas eu vou chamar ele de DETA. Obrigado. Já ia fazer oito anos, em fevereiro, foi a primeira reunião que a gente teve com a NET, foi em 2010, em fevereiro de 2010, nós já estamos entrando no oitavo ano. Mas depois de toda essa luta, depois de toda essa cobrança, não só sua, como de todo, né? Todo esse pessoal que envolve a Santa Cecília TV, o sistema de comunicação, hoje acabou, né? Nós vamos terminar o ano aqui como campeão. Pra mim, eu vou conseguir dormir, né? Ontem pra hoje eu não dormi, porque é uma responsabilidade muito grande. Vem um evento desse, que é uma assinatura de contrato, você conseguir trazer o prefeito da cidade, deputado. Vem o líder, ministro, vem o Kassab, vem o executivo maior da NET prestigiar isso dentro da nossa região. Vou te falar, eu já vi, mas eu nunca tinha visto. Na verdade, não teve, né? É um prestígio muito grande que a gente tem. Pela qualidade do nosso serviço, pela qualidade da nossa transmissão, pela qualidade dos nossos programas. Nós vamos melhorar, porque a gente agora é a obrigação você melhorar, porque nós estamos agora num outro patamar, né? Então, acho que deu tudo certo. Graças a Deus, deu tudo certo. Porém, para a Benizal, eu acho assim, o HD, a NET, claro, virou meio que um sinônimo de TV a cabo. Eu acho que pra nós todos, pra mim, pra minha equipe, pro Bruno, é um divisor de águas. Eu acho que a visibilidade da TV Santa Cecília vai quintuplicar, não tenho esse número. Ó, não dá pra gente saber nesse momento, mas é uma coisa muito grande, né? Nós também vamos ter que sentar, fazer cálculos, saber... Agora, também, a gente teve uma notícia, também, que eles vão levar a NET até pelo IBE, que é através do ministro Kassab, né? Eles vão ter, porque não tem NET, Mungagual e Itaem. Então, se chegar lá, nós vamos estar chegando lá também, com uma qualidade de imagem 100%. Então, não tem como você mensurar isso. Se você pegar a nossa região metropolitana, em janeiro, quantas pessoas circulam aqui dentro? 4 milhões, 3 milhões? Pô, então, nós vamos estar no mercado de 1 milhão, 1 milhão e meio de pessoas vendo a Santa Cecília? Então, não dá. É uma coisa muito grande, bacana. Fomos campeões, estamos indo pra Libertadores. Legal, tô contente mesmo. Foi trabalhoso, foi muito difícil. A gente sofreu bastante. Mas, quem sei do Madruga, Deus ajuda, né? Vai encerrar a entrevista, acabar com o cara. Quando é que nós vamos pra 4K? É, não sei. Parabéns, Marta. Parabéns a toda a equipe da TV Santa Cecília, a família Teixeira. Tô mega feliz. Você sabe o quanto eu te cobrei e agora eu tô. A tua felicidade é a minha felicidade. Denta, você sabe que a gente, além de tudo, é irmão, né? Pra não falar que é cunhado. Mas, a minha satisfação é de todos nós, né? Isso foi feito não só pro sistema, foi feito pros programas, que as pessoas têm que entender isso. Não foi feito porque a gente tem um jornalismo, mas a grade da Santa Cecília é dos programas. Então, os programas também tem que tomar consciência, falar, pô, isso foi feito pra mim e vou ter que melhorar o que eu faço hoje. Ganhei uma Ferrari agora, tem que saber dirigir. Beijo, boa sorte. Parabéns ao Marcelo Teixeira, ao ministro, ao Fábio, da NET, da Claro e toda a equipe envolvida. Parabéns pro DET, hein? Então, exatamente isso, né? O orgulho que nós temos de ter uma relação que já é uma relação de muito tempo e agora, mais do que nunca, renovada. As maquetes, presentes na história desde a antiguidade. É um método importante, lúdico e realista para que as pessoas possam compreender melhor um projeto ou uma edificação. A Dardac Maquetes elabora sua maquete em qualquer escala. Seja embarcação, edificação e demais projetos. Dardac Maquetes. O mundo em miniatura. 2018 já chegou na Acta. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de 12.990. Kia Cerato completo a partir de 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia Acta Motors em Santos. 3223-1353. Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue 3223-5375 ou no WhatsApp 99623-4494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br e confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal. Atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Casarão Motos. A sua concessionária Suzuki. O Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. A Madeira Mara é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mara você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160 Santos. Telefone 3202-6700. Agradecimentos a. Tchau, tchau. Tchau. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno, Bruno Filmes. Bom, agora difícil pegar. Agora peguei o homem, né, cara? Oi, gerente. Bom tê-lo aqui no programa Na Moral, cara. Obrigado, obrigado. É um prazer estar com vocês, viu? E essa empreitada agora na Segata? Conta pra gente. Pois é, nós estamos aqui desenvolvendo um trabalho novo, né, Deta? Com o objetivo de expandir, criar novas frentes de trabalho. Desenvolver realmente um trabalho que até agora não foi feito na Segata, entendeu? A Segata é uma empresa com mais de 80 anos. Foi fundada por imigrantes italianos em 36. E estamos aqui agora carregando essa responsabilidade, não é verdade? De trazer junto essa turma toda que já fez um trabalho no ano passado e que agora a gente está tocando, né? A loja é maravilhosa. A primeira vez que eu entrei aqui, eu tomei um tapa. Eu falei, Palilson, eu quero essa cozinha, essa cozinha da entrada. Não, a loja é maravilhosa. E a gente tem acabamentos diferentes, né? Nós temos muito tecido, muita seda, couro, recouro. Então, assim, e os acabamentos tradicionais também. Então, a diversidade, o mix, as opções que nós temos são muito grandes, entendeu? Na verdade, o nosso objetivo é atender realmente uma faixa mais ampla de clientes. Que caiba realmente no bolso do cliente. Qual seria o forte da Segato que você acha assim? Por exemplo, todas as portas de amortecimento? Todas, sempre. A nossa ferragem é a melhor do mundo, né? É a melhor do mundo. Então, assim, a gente... Eu acho que o principal diferencial da Segato é, de fato, atendimento e diversidade de opções. Entendeu? Aqui, dificilmente o cliente não vai estar bem atendido. Cor, textura. Cor, o que o cliente quiser, entendeu? A gente quase não tem limitação. Ou seja, só passar na Segato, entrar aqui. Pode vir que você vai ser bem atendido e vai ficar feliz com o trabalho. Então, vamos ver a festa. É isso aí. Sucesso para vocês da Segato. Muito obrigado. Que eu estou torcendo aqui de coração. Vamos ver a festa. Obrigado. Bom, programa na moral aqui na Segato, reuni os amigos para o final de ano e eu estou com a Rafaela, formada em Educação Física, é isso? Isso mesmo. Eu sou educadora física e especialista em pilates. A impressão que você tem é que quem faz pilates, pô, tem uma postura, né? Eu vou, quando eu vou percebendo, eu vou ficando corcunda, né? E parece que a pessoa tem uma postura, é isso mesmo? Sim. Muitas vezes as pessoas acham até que o pilates faz crescer, né? É, estica o cara, né? Exatamente. Porque conforme a gente vai envelhecendo, é normal que a gente perca a hidratação das articulações. Então, principalmente... É isso que encolhe o velhinho. Exatamente. Como você mesmo falou, que parece que você vai encolhendo, vai diminuindo de tamanho, a gente vai perdendo a hidratação das vértebras, né? Entre uma e outra, a gente tem um amortecimento que a gente chama de disco intervertebral, então a gente perde a hidratação desse disco e a gente vai diminuindo de tamanho, entre aspas, né? E o pilates, ele dá tanto esse fortalecimento de toda a sua postura, como a melhora da postura, respiração, então você fica mais longilíneo, né? Porque o cuidar do corpo, ele, né, nos últimos 15, 20 anos, me conheço se eu tiver tendo alguma besteira. Se tornou comum. É, se tornou comum, todo mundo quer cuidar do corpo, mas também da alma, né? Porque teve uma época da década de 80 que era o fisiculturismo, né? O cara ter músculo, mas como eu, não cantei a mão, mas eu não tenho alongamento. Hoje se busca uma qualidade de vida, né? Certeza. É, antigamente as pessoas não tinham tanto acesso à atividade física. Hoje já é claro e a gente sabe que atividade física te traz bons resultados. Que legal! E o que você achou da Segato aqui? O grande diferencial da Segato, na minha opinião, é que é uma empresa familiar e pelo que eu conversei com a Luana, eles são assim, além de super flexíveis, eles realmente têm o foco e o objetivo de atender clientes que envolve realmente a família. O projeto não é só o projeto em si, a estrutura física, mas sim a família, o objetivo do que você quer para a sua família. Muito bom ter ela aqui no Programa Na Moral. Gente, fechou, estou indo para o Pilates lá no Espaço Múnico, eu e a Rafaela e eu vou levar a Lisa junto. Fechou? Por favor! Vamos ver a festa aí, obrigado. Bom, agora sim, a Luciana, corretora da Lopes. Lopes Litoral, sou corretora há 10 anos e na Lopes eu estou desde maio agora desse ano. Luciana, você acha que já que o mercado começou a reagir, porque a gente começa a falar com os consultores, eu falei com o Barroso, o prédio dele lá do Canal 5 já começa a vender, o Osmar, da Zena e tal, está aquecendo, você está sentindo isso? Não, com certeza, a gente agora está percebendo essa reação do mercado, uma procura, um interesse tanto de investidores como daquele comprador que precisava realmente sair do aluguel, adquirir a casa própria. E os próprios construtores, incorporadores também estão colaborando, né? É, a gente conversa assim, a Praia Grande está disparando, né, em número de obras e crescimento. Não, com certeza, sim, a gente está percebendo um crescimento, uma verticalização imensa na Praia Grande, principalmente na Orla. Hoje, aqui em Santos, a gente já não tem muito terreno para construção, Orla, Praia, Frente Mar, né? O teu setor acredita num futuro não muito próximo, não muito distante, perdão, na habitação no centro histórico? Olha, eu acho que a gente tem percebido aí uma revitalização grande, né? Não sei se a nível de área residencial vai se estender, né? Mas tudo é possível, a gente não pode prever, é uma coisa mais a longo prazo, realmente, né? Mas hoje em dia a gente tem percebido esse avanço, né? Eu acredito que seja uma possibilidade, sim, né? De crescer, de avançar e atuar nessa área. Você viu como é bom falar com quem é do ramo? Então a gente quer falar com o construtor, com o corretor. O corretor é o feeling do mercado, ele está na ponta ali, não tem jeito, né? E a Segato, achou o quê? Show de bola, muito bacana, a empresa está de parabéns, o evento, a recepção, a estrutura, né? Com certeza a linha de produtos também excelente, né? Qual o ambiente que você mais se apaixonou aqui? Ah, eu... todos, assim, eu acho que é difícil, né? Mulher gosta muito de onde tem espelho, né? Então, assim, eu já fiz a minha selfie de espelho, claro, mas é bacana, assim, está de parabéns, são projetos maravilhosos, né? E com certeza, assim, vai cair nas graças aí do público. Muito bom ter você aqui no programa. Eu que agradeço, parabéns. Vamos ver a festinha aí. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma